Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Eu sei Talvez eu tenha a sufocar Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com seu olhar E apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez Comigo Amigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor da indiferença desse alguém que só Te engana Vai aprender A viver e dar valor no amor É animal É tão foraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega a dar medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Me surpreende Demais pra mim E quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois Depois some E a alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável o poder da paixão Se tento esquecer lá dentro O coração Fica surdo Fica mudo Fica cego 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 Fica cego